Iniciei no trepa, no trepa coqueiro, na escola de samba. O samba era bom, mas queria outra coisa. Eu e o meu parceiro, que pensámos em criar a coletividade de inutilidade pública da escola, simplesmente porque queríamos outras coisas dentro do carnaval. Mais liberdade, porque na escola de samba há ali um formato que temos que cumprir, não é? Temos uma tarefa. Num grupo apiado, podemos estar mais à vontade a fazer o nosso carnaval, sem preocupações, com um papel bem definido. Embora eu, ao criar uma banda, também estava a criar e assumir as minhas responsabilidades, que era um fator de diferenciação, diferenciava-se, não havia mais ninguém com uma banda, com músicas, não sendo nossa, mas adaptadas ao tema, mas também a forma como foi desenvolvido o tema. A música é aquilo que une as pessoas, é aquilo que faz com que estão todas a... com a mesma emoção, ou seja, se é uma música para puxar para cima, para dentro do desenvolvimento do tema, puxar para cima, vão todos para cima e a música une-os. Tivemos uns temas engraçados, o tema da legalização das drogas leves, que eram, temos naturalmente o Bob Marley, e estavam giras, mas também o IMCA, a criticarmos a ação da polícia judiciária. Era sempre, democraticamente, escolhido as músicas e depois meia dúzia fazia a letra. Pronto, e depois era gravado, era interpretado no carnaval da melhor forma possível. As maiores dificuldades que nós tínhamos na adaptação das músicas era tentar não dizer muitas asneiras. Tinha que haver censura no momento de fazer as letras, sim. O hino de Tascuela, o hino da Brigada, que não tem nada a ver com o meu grupo, mas também fui eu que a gravei. São músicas eternas do carnaval de Estarreja. O Tascuela caracteriza-se ainda atualmente pela crítica, crítica social, crítica religiosa, ainda mantém, ainda continuam a levar as suas placas com poesias, vou-lhe chamar assim, acerca de questões sociais de Estarreja. Na realidade, não tínhamos ambições, não era objetivo ganhar o carnaval. Lá aconteceu ganharmos um ano, que foi giro, não estávamos a contar. Diversão, amizade e copos.